O canepa é nosso, gurizada! Cartwheel CC é campeão do Hot Wheels Legend Brasil, o canepa é nosso! Meu Deus! É a comemoração de primeiro lugar do tio Lobo, isso aí! Isso aqui é a comemoração de primeiro lugar, melhor do mundo é essa, galera! Vídeos completos no Burnout Project Oficial em todas as plataformas, ou vai procurar Cartwheel CC ou vai procurar Burnout Project Oficial. E aí 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 E aí